Enviando as coordenadas da entrada para o monitor. Tomem cuidado. É uma das colmeias da AIM com maior segurança. Marquei o terminal de entrada da colmeia de Elite no monitor. Inimigos! Eles não terão chance. O brilho está ali para valer. Todo o poder flui em mim. Leve-me até o terminal. Parece que acabou. E venha o trovão! Veja minha fúria! Veja minha fúria! Veja minha fúria! Veja minha fúria! Eu não soprei! Relâmpago, atinja! Sua derrota é irreversável. Todo o poder flui em tudo. Inimigos! Até o clima me obedece! Curvem-se, ou cairão todos! Passei pela segurança do elevador. Lembrem-se, estamos entrando em uma das principais colmeias da AIM. Vá para o local no seu monitor. Não estamos sozinhos. Agora é a hora! Estes inimigos devem ser destruídos. Estes inimigos devem ser destruídos. Não há nada, não há nada! Ele mesmo! Comigo! Comigo! Isso pode ser socante! Ele é tão imbatível! Dia mais próximo, desça! Você não vai caminhar! Agora você conseguiu! Descapa, desça! Estranca! É isso! O que pode ser socante! Os inimigos foram derrotados! Sim, deixei-me unir no parque! Não se preocupou que alguém levaria ele? Ninguém seria derrotado! Vai! Uma equipe de elite da A&M está por perto e em alerta! Atualizando seu monitor! Inimigos! É isso! O que é isso? O que é isso? Os agentes foram abatidos. Excelente. Outro agente abatido. Muito bem. Este membro do pelotão foi neutralizado. Outro inimigo derrotado. 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 Estes inimigos devem ser destruídos. Outro inimigo derrotado. 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 Tentos sofrem, Relâmpago, atinja! Me juntarei a você. Os inimigos foram derrotados. Uma equipe de Elite da A&M está por perto e em alerta, atualizando seu monitor. Todos os membros da equipe de Elite devem ser derrotados. Pelo poder do Pai de todos! Um dos seus agentes foi abatido. Excelente. Outro agente abatido. Muito bem. Este membro do pelotão foi neutralizado. Outro inimigo derrotado. A equipe não é mais uma ameaça. Outro Outro Ajudem aqueles cientistas a derrotar as forças da A e M. Os cientistas estão lutando contra as forças da A e M. Eles querem desertar. Ajude-os. Ajudem-os. Booo,zadução! Fala isso, que vocês têm nada! Eu encordo o trovão! Fala isso, que vocês têm nada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não vai me derrotar! Me mostra, seu caminho! Os cientistas estão seguros, enviando coordenadas de resgate para evacuação. Os adaptóides estão concentrados no andar inferior. Estejam preparados! Eles representam o auge da tecnologia Sintoide da AIM. Uma equipe de elite da AIM está por perto e em alerta. Atualizando seu monitor. Nós nos derrotaremos! Vamos! AIM! 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 Não estamos sozinhos. Até o clima me obedece. Não se torne o poder dos deuses. Abatemos todos os inimigos Inimigos Todos os membros da equipe de Elite devem ser derrotados Em sua face! Acai 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 Obrigado.